Jaqueline Mendonça vai voltar com a gente e ela tá lá na casa de uma menininha que foi picada por uma cobra. E ela foi picada, sabe onde? Lá na casa, onde ela mora com a família. Jaqueline Mendonça tá lá com eles e vai trazer agora todas as informações. Não se sabe da cobra, Jaque? Se sabe mais ou menos que teria sido uma cascavel, uma caninana, o que foi? Boa noite mais uma vez, boa noite pra quem chegou agora branquinho. A suspeita é que seja uma cascavel, né? E nós estamos aqui na casa dessa família que fica no setor Castelo Branco e coincidentemente na vida é cascavel. Mas olha, aqui já foi tudo revirado, viu? A casa é bem organizada, bem arrumada, mas foi tudo revirado aqui. As pessoas olharam tudo. Na verdade, apenas um policial militar teve coragem de vir aqui e revirou tudo enquanto a família não estava. O corpo de bombeiros esteve aqui agora à tarde também, revirou tudo e o bombeiro acha que ela possa ter ido embora. Mas a médica disse que não, a médica disse que pode ser que ela esteja aqui. Então tudo foi revirado, tudo foi arrumado e até agora não. Pois bem, o caso aconteceu aqui, ó, neste quarto onde a Melissa dorme juntamente com a mãe dela, Evane. Ela estava dormindo aqui no dia. As camas não estavam nessa ordem, tá? Ela trocou, a mãe trocou pra justamente evitar que a filha que dorme nesta cama aí ficasse próxima mais uma vez à janela que fica aqui. Mas ninguém tem noção de onde é que essa cobra surgiu, já que o teto é todo no cimento, né? Não tem como passar, não tem telha. A suspeita da mãe é que possa ter vindo até mesmo do banheiro. Isso mesmo, Evane? Com certeza, porque assim, é um ambiente limpo. O quintal também é pouco quintal, tudo acimentado. Então assim, eu não tenho ideia e nem noção de onde que veio e por que veio, né? Então assim, pegou eu totalmente desprevenida e sem entender. Vamos contar como aconteceu. Essa aqui é a Melissa. Quantos anos, Melissa? Dez. Dez aninhos. Ela mais a mãe até tinha assistido um filme meio Tenha Som de Dormir e cada uma foi pra sua cama. Aí passou um pouquinho e ela falou assim que tava sentindo algo até mesmo olhando pra ela assim perto, né? Talvez o barulho do chocalho. E ela sentiu que poderia ter alguém perto dela. E a mãe chamou a mãe e a mãe pensou, o filme, né? Ficou impressionada. Quem é que nunca passou por isso, né? Você tá impressionada, não é nada não. E aí você virou pro lado e foi dormir? Aí foi e eu senti a picada. Foi só o prazo de você virar do lado? Sim. E aí você já sentiu? Sim. Você tava meio dormindo, meio acordada? Tava meio dormindo. Mas a dor foi real? Foi. E aí, como é que foi depois? O que você falou pra sua mãe? Falei que eu pulei na cama, aí eu falei, mãe, eu fui picada, mãe, me mordeu, me mordeu. E doía muito? Doía. De 1 a 10 doía quanto? Hã? De 1 a 10 doía quanto? Muito. 11? 10, é, 11. 11, muito. Mostra aqui pra gente o sinalzinho aqui, aqui ó, pra vocês terem uma ideia. Tá cicatrizado já, mas aí depois você foi perdendo até os movimentos, você perdeu, você não tava nem mexendo o olho mais. E você não lembra disso? Não. Você não lembra desse período da picada, logo você começa a esquecer as coisas? Eu não lembrei de nada, né? Só lembrou dessa história? Sim. E a mãe tá aqui, a mãe acompanhou tudo. A mãe até então não tinha noção, dá licença, eu vou passar aqui na frente dela, na verdade você não tinha nem noção do que era, ela até pensou que pudesse ser um rato, né? É, picada de rato, que é algo que já eu vejo, em vez de quando passando, né? Então eu falei assim, pode ser mordida de rato. Aí ele perguntou assim, pode ser também escorpião, né? Tava entre rato e escorpião. Aí, mas assim, falaram pra gente voltar pra casa, que tava tudo bem, que foi uma picada de rato. E isso aonde? No Jardim América. Ah, no CAIS. No CAIS, na emergência. E aí a sua filha começou a passar mal? É, aí a enfermeira pegou e falou assim, não mãe, pega a sua filha e leva lá pro HDT, que lá eles vão falar o exato, o que é o ocorrido. E eu, curiosa, falei assim, não, vou lá pra ter certeza do que foi. E aí, ela é sozinha? Ela colocou a filha na garupa da moto, a menina desfalecendo, sem nem entender o que que tava acontecendo. Não. Chegamos no HDT, a Melissa tava já sem, sem reação. Nenhum olho tava... Não, travou, ela travou. Totalmente, nem xixi conseguia fazer. E aí, o que foi a primeira identificação? Mordida de cobra. Foi picada de cobra? Picada de cobra. Mas no HDT? Foi. Que é um hospital de doenças tropicais, que tem muito contato com esse tipo de caso. Foi. Então, pra eles é fácil. Foi, foi. E aí, foi um atendimento muito rápido. Assim, a equipe tá de parabéns. Começou a tomar um antídoto? Imediatamente. Imediatamente. E aí, como é que ficou a casa depois? Cadê a cobra? É, aí, assim que eu descobri que era uma cobra, eu fiquei sem acreditar. E eu pedi lá no hospital, procurando quem pudesse me ajudar, porque eu sou sozinha com duas crianças, um de 15 e outro de 10. Quem podia me ajudar nesse momento, que eu tinha que achar a cobra. Aqui em casa, que ela tava aqui em casa. E ninguém quis vir? Ninguém quis vir. Só um PM? Só um PM que veio. E aí, ele veio aqui e revirou tudo? Revirou tudo. Revirou procurando essa cobra e não achou essa cobra também. Não, Ivane, nós estamos, eu tô revirando tudo aqui e não achou. Na internet, o povo tá perguntando, por que que o corpo de bombeiros não veio aqui na hora, no dia? Aí, eu procurei. No dia, lá no hospital, eu procurei. Só que eu fui orientada por eles mesmos, que aqui eles não vêm procurar, que eles só vêm pra capturar. Mas hoje eles acabaram vindo? Vem, pra me orientar, como fazer agora, depois do ocorrido. Quem trouxe eles aqui? A Record. Branquinho? Aqui. Mas, pelo jeito, parece que aí, em volta, aí próximo, na vizinhança, tem área com muito mato, com entulho, lixo, né? Isso aí pode ter atraído esse animal. Confirma pra mim, tem mesmo? Aqui na região tem mata, tem entulho nas proximidades? Tem. É uma coisa também que a gente, como moradores, pede pra vir as equipes aqui, porque realmente tem muito entulho, muito mato. Me orientaram que tiveram uma queimada aqui, próximo da minha casa. Também pode ser isso, que acasionou essa cobra vir estar aqui. Então, assim, tem N coisas, né? E pode ser também, Branquinho, que o tempo deu uma esfriada e a casa é bem quentinha, bem confortável aqui. Mas só pra gente encerrar, tá zero bala, tá ótima? Tô. Graças a Deus. Sim. Comemorando a vitória. Comemorando a vitória agora. É isso aí, porque cinco dias picada por uma cascavel, como é a suspeita, tá bem assim, é uma grande bênção, porque geralmente demora um pouco, viu, Branquinho, pra se restabilizar desse jeito. Com certeza. Graças a Deus. E agora não vai ter mais nada disso. Valeu, Jaque, trazendo todas as informações ao vivo aqui no Cidade Alerta. E fica aí o alerta também, viu, pessoal? Já que é Cidade Alerta, fica o alerta. Qualquer, ó, cobra, aranha, escorpião, se a desconfiança é essa, gente, nem procura postinho de saúde, nem procura o CAIS. É direto no HDT, Hospital de Doenças Tropicais. Vai direto lá, porque se é pra resolver, é lá. Já pode, inclusive, o HDT aqui é referência nesse tipo de atendimento. E aí